Procurei palavras pra poder dizer O que eu sinto por você Mas não encontrei não Mãe, eu sei que é impossível descrever Tudo que passou Pra me ensinar o verdadeiro amor Obrigado mãe Eu não sei dizer Tudo que você É em meu viver Com meu coração Canta essa canção Com a emoção Que poder dizer Hoje eu vivo pra amar você O que sou Pelo a ti Ó minha mãe Hoje eu aprendi a amar E a perdoar Deus provou que o seu amor Por mim é sem fim E assim Me dando você Como minha mãe 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 Eu não sei Eu não sei dizer Tudo que você É em meu viver Com meu coração Com meu coração Canta essa canção Com a emoção Te poder dizer Te poder dizer Hoje eu vivo pra amar você Hoje eu vivo pra amar você Não posso agradecer O amor que dedicaste a mim Se no meu coração É meu amor É meu amor É meu amor Obrigado Mãe Eu não sei dizer Tudo que você É em meu viver Com meu coração Canta essa canção Com a emoção E poder dizer Hoje eu vivo pra amar você Hoje eu vivo pra amar você